Eu tô no meu apartamento, na praia, em Camboriú. Eu escrevo várias páginas, 150 páginas, eu tô escrevendo. Enquanto eu tô escrevendo, eu tô bebendo, muito. E ali eu nunca li, eu só fui ler 10 anos depois, tudo que eu escrevi. Só que naquele dia, um belo dia, eu deixei uma página em branco, escrita com duas frases só. E as duas frases estão tatuadas no meu braço. A primeira era, enquanto dourar a paixão que dure a vida. E a segunda é entrar no casulo, virar larva e voltar a ser. Na hora eu nem me toco, hein? Eu só me toquei quando eu leio a primeira frase. Enquanto dourar a paixão que dure a vida, eu vi que não tinha um ponto final. Se eu botar um ponto final nessa merda, eu tô tirando minha vida. Agora eu vi que tava mal. Porque eu tô sem paixão, então não é pra ter vida. Exato. Aí eu vi que tava mal. Porque eu tinha perdido meu amor, tinha perdido natação, perdido identificação, eu era um nadador. Como nadador, eu era amado. Como nadador, eu era reconhecido. Como nadador, eu era aceito. Tá, e o ser? Quem eu sou? E aí eu comecei a me questionar violentamente. E aí eu fui pra um psiquiatra e três psicólogos. Fiz um ano de terapia com os três. E aí fui pra um outro processo, que aí foi, entrou meditação, terapias holísticas. Porque eu sei que cada profissional vai ser uma experiência nova pra mim. Por eu saber disso, eu não desisto de mim. E aí E aí E aí E aí